Música Gabriel Benedito Isaac Chalita tem 44 anos. Filhado ao PMDB, é deputado federal por São Paulo. Atualmente é o presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Chalita fez duas faculdades. É formado em Direito pela PUC de São Paulo e em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena. Começou na política como vereador aos 19 anos no município paulista de Cachoeira, Cachoeira Paulista. Além de político, Gabriel Chalita é escritor de best-sellers. Já publicou mais de 60 livros, a maioria relacionada à autoajuda e aos valores do catolicismo. O primeiro partido de Chalita foi o PSDB, de 1990 a 2009. Depois foi para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, pelo qual se elegeu deputado federal. Logo depois de assumir seu primeiro mandato na Câmara, trocou o PSB pelo PMDB. Por essa legenda, o PMDB concorreu a prefeito de São Paulo em 2012. Chalita ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo com expressiva votação. Mas nos meses seguintes, viu-se envolvido em um escândalo. Foi acusado de ter recebido propinas quando exerceu o cargo de secretário da Educação do governo de São Paulo de 2002 a 2006. Agora, seu desafio é explicar e superar esse episódio. Olá, internauta. Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha em Brasília. Entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal Gabriel Chalita, do PMDB de São Paulo. Olá, deputado Gabriel Chalita. Muito obrigado por estar aqui no estúdio do Grupo Folha. Eu começo perguntando sobre um tema polêmico que envolveu o senhor recentemente. Há, no momento, uma dezena de inquéritos no Ministério Público em São Paulo apurando fatos que relacionam o senhor. Há, por exemplo, suspeita ou acusação de enriquecimento ilícito, acusações de que o senhor teria recebido dinheiro ou favores de editoras que forneciam para a Secretaria de Educação de São Paulo. quando o senhor esteve à frente dessa pasta de 2002 a 2006. Todas as explicações que o senhor deu até agora para alguns analistas ou pessoas que acompanham o caso não foram ainda conclusivas. Por que o senhor não deu essas explicações completas até hoje? Vamos lá, acho que é importante até esse espaço para poder dar essas explicações. Primeiro é assim, é importante que se coloque como é que começou a história dessas denúncias. Eu fui candidato a prefeito de São Paulo e durante a campanha eleitoral muitas pessoas da Secretaria me ligaram dizendo que o Ivo Patarra, que trabalhava na campanha do candidato José Serra, ele estava entrevistando pessoas da Secretaria da Educação que haviam trabalhado comigo para saber coisas da minha gestão. E sempre essas pessoas me diziam assim, olha, ele quer saber de gente que saiu da Secretaria brigado com você, saber de gente que saiu brigado com você da Secretaria. Eu, na época, até falei com a Folha isso, com a jornalista Vera, com o Fábio do Painel, falei, será que estão montando um dossiê contra mim? E esse dossiê foi montado pelo Ivo Patarra, que trabalhava com Walter Feldman, trabalhava com Serra na campanha, e é um dossiê de quase 500 páginas. Absolutamente folclórico. Para se ter uma ideia, esse denunciante que apareceu na imprensa, inclusive de óculos escuros, dizendo que estava sendo ameaçado de morte por mim, eu acho que quem me conhece não imagine que eu possa ameaçar alguém de morte, mas de qualquer forma, ele apareceu na imprensa fazendo essas denúncias. Ele foi uma parte desse processo. Ele foi tantas vezes ao Ministério Público porque ele ia corrigir as informações que ele dava. As informações, assim, se a gente pegar as várias questões que ele colocou, por exemplo, ele disse que eu tinha dinheiro num dos depoimentos, que eu tinha dinheiro nos Estados Unidos. Depois, no outro, eu tinha dinheiro na China, um tal de Xang, depois deu dinheiro para mim na China. No outro, que eu tinha dinheiro em Luxemburgo. Eu nunca tive dinheiro fora do Brasil. Agora, aí você fala assim, mas como é que você dá uma explicação sobre isso? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na China e pegar uma relação do sistema bancário chinês para a colocação disso? Então, eu nunca tive dinheiro fora do Brasil. Depois, ele faz colocações assim, a editora moderna foi beneficiada por mim na secretaria porque ela publicou o meu livro Pedagogia do Amor. Quem publicou o meu livro Pedagogia do Amor foi a editora Gente. A editora moderna nunca publicou o livro meu. Aí vai, uma assessora da secretaria, ela escreveu o meu livro Mulheres que Mudaram o Mundo. O meu livro Mulheres que Mudaram o Mundo foi lançado em 1994. Eu fui secretário em 2002. Então, as acusações, elas são todas absurdas. E eu tenho absoluta convicção, não é a primeira vez que alguém me denuncia no Ministério Público. Eu já tive denúncias no passado. Aliás, algumas parecidas com essas de compra do apartamento, que eu não tinha dinheiro para comprar o apartamento. E, na verdade, assim, a minha vida, ela é toda tranquila, transparente. Eu não tenho nenhuma ação. Isso é importante que se diga. Porque se fez muito barulho, está cheio de problemas na justiça e tal. Houve uma pessoa que foi lá, junto... Isso é tão estranho, Fernando. Eu nunca ouvi dizer que alguém foi ao Ministério Público acompanhando de um marqueteiro. Esse rapaz, o Roberto, ele foi acompanhado de um marqueteiro da campanha do Serra para fazer denúncias contra mim. Então, eu tenho muita tranquilidade que essas... Não há ação, mas que esses inquéritos serão arquivados, né? Nós temos todas as informações aqui na Procuradoria Geral. Eu abri todo o meu sigilo fiscal, pegando 13 anos de imposto de renda. Qual foi a evolução patrimonial? O ano que eu... Essas informações sobre evolução patrimonial foram entregues à Procuradoria Geral da República aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Porque eu tenho foro privilegiado, então toda a parte penal é aqui. Então, eu abri 13 anos seguidos da minha vida. Mostrando, inclusive, é interessante isso. A época que eu menos ganhei dinheiro na minha vida foi a época em que eu fui secretário da Educação. Foi a época em que eu menos ganhei de livro, que eu menos ganhei dinheiro com palestra, até porque eu não tinha tempo para isso, né? Deixa eu te perguntar. Então, se for... Eu acho que é apropriado, talvez, alguns pontos dessas acusações que foram feitas para a gente discutir elas pontualmente e, eventualmente, o senhor me dizer como rebateu, talvez, não sei, deve ter sido aqui na Procuradoria Geral. Algumas coisas em São Paulo, outras aqui. Por exemplo, no caso aí da sua evolução patrimonial, compra do seu apartamento. Isso aparece na sua evolução patrimonial e é compatível com a sua renda? Então, Fernando, a compra do... Aparece, claro. Mas a compra do meu apartamento, já houve vários inquéritos contra mim, porque uma vez o Afanado de Azade entrou, isso há cinco, seis anos. Isso veio até o Supremo, foi arquivado pelo Procurador-Geral, que já era o Gurgel. Depois, isso foi... Sobre o apartamento. Sobre o apartamento. Quer dizer, inclusive, assim, o que eu acredito é que nem se abra aqui, porque isso já foi feito. Já foi arquivado no Ministério Público de São Paulo. Aí, um outro deputado, na época do PT, entrou na polícia para falar do apartamento. A polícia já fez toda a análise na época. Isso há três anos a parte da polícia. Há um ano, há dois anos, a parte aqui do Supremo. Então, graças a Deus, assim, eu não tenho preocupações com relação a esse julgamento da justiça. Esses dados que o senhor entregou na Procuradoria-Geral da República, eles são reservados ou são públicos para que alguém possa observá-los? Não, o dado do arquivamento é tudo público. Já foi tudo arquivado, né? Não, eu digo, o dado dessa sua evolução patrimonial. É, o que foi entregue agora na Procuradoria-Geral da República tem, inclusive, todas as empresas para as quais eu trabalhei durante todos os tempos que eu fui ou não secretário, né? Todas as faculdades, né? Isso foi entregue aqui. A minha declaração de imposto de renda, na verdade, ela é aberta, né? Então, todos os políticos colocam essa... Esse conjunto de explicações, né? Vamos chamar assim, que o senhor entregou à PGR aqui em Brasília, Procuradoria-Geral da República, esse conjunto de explicações poderia, da forma como foi entregue à Procuradoria-Geral da República, ser entregue, digamos, à mídia para olhar? Uma parte eu entreguei disso à mídia, né? Mostrando, inclusive, quanto eu vendi de livro no ano passado, né? Quanto eu faturei vendendo livros no ano passado, quanto eu ganhei cada ano vendendo palestras ou não. O que eu realmente não gostaria é que as pessoas, enfim, cada uma das empresas para as quais eu dei palestras que não tem relação nenhuma com a política, eu acho que isso não é necessário. Eu trabalhei em vários bancos, né? Não no tempo da secretaria, mas isso mostra o seguinte, na época da secretaria eu tinha menos rendimento, porque eu tinha rendimento de professor da PUC e do Mackenzie. E não tinha muito rendimento de palestra, porque não tinha tempo para isso, né? Eu acho que a gente fez um trabalho fantástico ali na secretaria. Mas, em resumo, o que é para ser divulgado? O que foi para a Procuradoria ou o senhor já divulgou? Já divulguei, enfim, estou aberto para explicações, já dei algumas explicações, dei entrevistas. Deixa eu mencionar um fato específico. Dois empresários que forneceram os equipamentos de automação e home theater para o seu apartamento, onde o senhor reside em São Paulo, e que reformou, que é no bairro de Higienópolis, dizem ter sido pagos por uma empresa que fornecia para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na época que o senhor era secretário. A empresa chama-se Interactive. Esse pagamento foi, de fato, aceito e por quê? Não foi aceito, nunca existiu isso. Primeiro é assim, a Interactive, que eu nem sabia quem era essa empresa, nunca forneceu para a Secretaria de Educação. Nunca. Eles misturam dados de outras empresas, essa empresa nunca forneceu. E eu sempre tive dinheiro para pagar reformas do apartamento. Eu contratei dois arquitetos, teve uma administradora no meu apartamento que fez, enfim, toda a reforma. Eu tenho recibos dessa época da reforma do apartamento. Pedi para abrir uma análise da minha conta, de cheque, de cartão de crédito, para ver como as coisas eram pagas, porque isso faz 10 anos, senhor. Agora, eu quero voltar à história do dossi, porque isso é uma coisa fundamental para que as pessoas compreendam como é que iniciou. Antes de entrar, eu vou perguntar do dossiê, perguntar do aspecto político, dos adversários, mas só para eu entender, olha, tem um empresário que se chama César Valverde. Ele é dono da empresa que equipou o seu apartamento. E ele, esse empresário, relatou ao Ministério Público ter recebido, em 2005, cerca de 80, o equivalente a 80 mil dólares, dessa Interactive, Interactive, que é uma empresa que pertence ao grupo COC, COC, que segundo ele... Que também nunca forneceu para a Secretaria de Educação. Nunca forneceu. E aí, nesse caso, o senhor acha que não há nenhum... Não, aí o que acontece é o seguinte, esse Roberto, que levou esse cara para o Ministério Público, que tem uma relação com ele, e eu não tenho ideia de qual é a relação, então, esse empresário disse que levaria nota fiscal, comprovaria como é que foi, e não levou nada disso. Eu não conheço esse Valverde, nem o outro empresário. Mas essa COC, ela não tinha contratos com a Secretaria de Educação? Nenhum contrato com a Secretaria. Nunca teve... O COC nunca teve contrato com a Secretaria. O COC vendeu para a FDE, que é uma fundação que tem um presidente à parte, que é independente... Mas a FDE não tem uma relação direta com a Secretaria? Não, a FDE tem uma parceria com a Secretaria, mas assim, você veja, não estou nem fazendo acusações, mas no ano passado, ano retrasado, o presidente da FDE teve uma discussão lá de superfaturamento de mochilas. Quem foi afastado foi o presidente da FDE, quem responde é o presidente da FDE. Hoje, você tem lá o secretário, que é o Herma, e o governador acaba de nomear o Bajas Negri. Você que era o presidente da FDE na sua época de secretário da Educação? Miguel Haddad, que é um homem seríssimo, que foi prefeito três ou quatro vezes de Jundiaí, ligado ao governador, um homem sério. A FDE tem uma equipe técnica absolutamente competente. O processo solicitatório da FDE, quem faz é a FDE. O processo da Secretaria, quem faz é a Secretaria. Não existe uma ingerência do secretário na FDE. Existe uma construção de políticas públicas conjuntas. A maior parte delas aprovadas pelo governador. Agora, vejam, em nenhum momento das denúncias se falou em superfaturamento da FDE. em desvio de dinheiro da FDE. Por isso que elas são levianas. Então, você diz assim, alguém recebeu um presente de alguém que fornecia para a secretaria. Não, esse alguém não fornecia para a secretaria. E nem deu presente. Ele fornecia para a FDE. E aí começam ilações, né? Ah, porque vendeu o software. Mas ele vendeu o software por um preço mais caro? Ele foi queimado? Não, não vendeu por um preço mais caro. Os softwares funcionavam, né? Então, isso é fruto. Repito, o dossiê diz coisas muito mais folclóricas. Agora, eles estão tentando pegar uma coisa que alguém foi... Só para esclarecer, nesse caso desse empresário, César Valverde, que é dono da empresa que forneceu equipamentos para a reforma do seu apartamento, ele diz ter recebido o pagamento por meio de uma empresa... Primeiro, ele disse que não sabia quem era a empresa. Então, o senhor está dizendo que não. E o senhor tem como comprovar, por exemplo, que pagou para ele próprio? Isso está no processo que a gente está encaminhando ao Ministério Público, tanto aqui quanto lá. Por exemplo, então, o senhor, digamos, eu não sei o que foi exatamente o que o senhor fez de reforma, mas, digamos, o home theater ou outros equipamentos de automação foram pagos. O senhor guardou comprovantes dos pagamentos? Eu guardei alguns recibos. Os recibos dos arquitetos. Os arquitetos vão falar como os pagamentos foram feitos a cada um dos fornecedores. O Fernando, eu viajava o estado inteiro. Eu cuidava de uma secretaria com quase 6 milhões de alunos. Então, eu contratei dois arquitetos para cuidar de uma reforma. Mas, possivelmente, o pagamento, porque são valores, enfim, que não são tão pequenos, eles devem ter saído esse valor da sua conta, ido para os arquitetos que, por sua vez, pagaram. É isso que aconteceu? Exatamente. Isso está absolutamente tranquilo. Isso, certamente, quando sai um dinheiro da conta, fica registrado na conta. Exatamente. Então, está registrado na sua conta. Toda movimentação. Uma conta bancária sua vai ter essa comprovação. Exatamente. Toda movimentação do apartamento, das minhas contas bancárias, os saques que foram feitos para pagar, os cheques que foram dados, você tem pagamento de funcionário ali. O senhor não acha que seria desejável, então, já que tem toda essa onda de acusações contra o senhor, mostrar em detalhes esses valores, destacar no extrato bancário? Não precisa mostrar o extrato inteiro, mas, olha, nessa data, paguei tanto para os arquitetos. E os arquitetos, olha, e nós usamos esse dinheiro para pagar os equipamentos. Daí, o senhor não acha que estaria tudo esclarecido? O Fernando, na primeira vez que um jornalista nos procurou, ele queria todas as respostas para o dia seguinte. É evidente que você não consegue um extrato bancário, microfilmagem de cheques, né, para o dia seguinte disso. E aí surgiu a primeira reportagem. Quando eu fui, inclusive, visitar a Folha, fui visitar o Estadão, né, eu coloquei à disposição isso também. Mostrar, eu falei, olha, eu não gostaria que vocês mostrassem detalhes de uma reforma de apartamento, porque isso não tem a ver com o interesse público, isso não foi pago com o dinheiro público, isso foi pago com os meus recursos, né, mas eu não tenho problema nenhum em abrir essas coisas, mostrar como eu paguei cada um das reformas. Eu, o primeiro apartamento que eu morei em São Paulo, meu pai ajudou a comprar, que foi em Vila Madalena, isso antes da política, eu já morei num belo apartamento no Murumbi, quando eu dirigi o Colégio Poridomos, depois eu morei num outro apartamento em Ingenópolis também, não tinha nada a ver com a secretaria. E tudo isso está dentro da minha evolução patrimonial. Eu vendi em livros no ano passado, eu ganhei como direitos autorais, vendendo livros no ano passado, 1 milhão e 800 mil reais, com editoras que não têm nada a ver com secretaria, editora Globo, editora Planeta, editora Saraiva, editora FTD. Então, assim, eu, graças a Deus, sou um autor muito bem sucedido, são poucos autores que podem chegar e mostrar, assim, olha, quanto eu vendo de livro, né, quanto eu recebo com direitos autorais. Então, eu não iria me queimar para ganhar um presentinho de uma automação de uma casa, aliás, de uma pessoa que nem fornecia para a secretaria da educação. Então, nesse caso, deixa eu te perguntar, objetivamente, teria como destacar nos extratos, evidentemente, sem, enfim, quebrar o seu sigilo bancário, aí imagino que daí não seria necessário, mas as linhas onde tem os valores que foram usados para pagar os arquitetos, que por sua vez pagaram esses itens? Claro, claro. Mas esses dados já estão disponíveis? Não, eu já fui para o Ministério Público, já fui explicar para um dos promotores em São Paulo, aliás, eu me coloquei à disposição de todos os promotores, para explicar para todos os promotores o que eles quiserem, sem ouvir, e eu já fui para o primeiro promotor lá, para explicar essa história que você me falou de uma editora que teria sido favorecida, que foi a Moderna. Primeiro é o seguinte, compra de livros do PNLD, quem escolhe os livros são os professores. E a editora Moderna, ela realmente começou a vender mais para a secretaria, como ela começou a vender mais para o MEC, porque ela fez um grande investimento nisso, enfim. Agora, eu nunca tive livros pela Moderna, né? Então, aí eu fui para o promotor e abri todas as coisas lá. Agora, nesse caso, então, deixa eu fazer um pedido específico, a Folha de São Paulo, ou UOL, a gente poderia ter acesso a esses valores, os comprovantes ali, que eles saíram da sua conta, foram para os arquitetos e daí liquidaram esse assunto? Fernando, eu já te expliquei como é que foi feito o pagamento, e que todas essas informações estão na Procuradeira Geral. Agora, não tem lógica, me desculpe, eu posso mostrar para você, agora, eu não quero que você publique os meus extratos todos na Folha de São Paulo. Não, mas não seria o extrato todo. Digamos o seguinte, em vez de publicar o seu extrato, o seu saldo bancário, não é nada disso. Mas quando a gente faz um saque na nossa conta, uma transferência, aparece lá, é depósito, valor 10 mil reais, 100 mil reais, sei lá quanto. Daí aparece que foi feito na data tal. Aí, evidentemente, se foi feito um saque ou uma transferência, foi para alguém a transferência. A transferência, digamos, foi para os arquitetos, digamos, que estavam fazendo a reforma. Os arquitetos receberam o dinheiro e pagaram pelos serviços. Podemos mostrar essa parte, podemos mostrar sem problema. Essa parte é possível? É possível, sem problema. Então, o compromisso do senhor aí para esses dias aí, essa semana aqui, talvez então enviar para nós, pode ser? Pode ser. Está ótimo. Outra coisa, então, sobre essa história dos empresários. Aí, tem um empresário cujo nome é Chaim, não sei como pronuncia o sobrenome, Zahair. Isso. Dono do grupo Coque. Ele comprou 34 mil exemplares de um livro seu chamado Pedagogia do Amor. Por que que o senhor tem, intermediou esse tipo de, essa venda específica? O que aconteceu nesse caso? Então, o Chaim é um grande empresário que eu conheci na época em que eu era secretário. Aliás, conheci um pouco antes, depois nós ficamos, enfim, amigos. Eu dei várias palestras para o grupo dele. O grupo Coque é um grupo muito grande da área privada, não é muito da área pública. Ele fornece poucas coisas para a área pública. Eu nem sabia de fornecimentos dele para a FDE. A minha relação com ele... Ele forneceu softwares, não é isso? Ele forneceu softwares para a FDE. Não foi quem mais forneceu, não foi o grupo que mais vendeu para a FDE. Mas ele vendia antes de eu ser secretário, vendeu durante o tempo em que eu fui secretário, mas para a FDE, nunca com relação com a secretaria. E eu dei muitas palestras para o Chaim mesmo. Chaim comprou o Marcato, que é um grande grupo que prepara promotores, juízes. Comprou uma outra empresa que se chama EPD, que é um curso de pós-graduação de direito. Comprou o grupo de colégios Pueridomos. Eu fui no passado o diretor do Pueridomos e eu dei muitas palestras para ele. Quando saíram essas denúncias, eu perguntei para ele mesmo, dessa história dos livros, se ele havia comprado ou não. Eu não fiz nenhuma intermediação porque eu tenho uma quantidade de venda muito maior do que isso que é colocado. Isso é um valor irrisório, perto de 34 mil livros. E ele comprou isso e deu isso para os professores, um dia dos professores, deu isso para alunos do ensino médio. E como outros grupos, outros bancos já compraram livros meus, outros grupos, para presentear as pessoas. Não há nenhuma irregularidade nisso. O que seus adversários dizem e citam o fato é que na época que o senhor foi secretário da Educação no Estado de São Paulo, em 2002 a 2006, o Chaim Zahir, dono desse grupo COC, teve contratos com um FDE que é ligado à secretaria. Não é ligado à secretaria. Ela tem uma fundação... É da mesma área, não é? É, tudo bem. É da mesma área, não é? Vendeu, faturou 14 milhões de reais em venda de softwares. Foram vendas sem licitação e quando, depois que o senhor saiu da secretaria, os contratos dessa empresa não existiram mais com o FDE ou com a secretaria? É o seguinte, todas as vendas de softwares na secretaria do meu tempo, antes ou depois, são vendas com dispensa de licitação. Então, todo mundo que vendeu software para a secretaria, eu informatizei toda a rede pública de São Paulo. Nós compramos computadores para todas as escolas, nós temos 100 mil computadores para os professores. Então, o que a secretaria faz? Ela tem uma política de universalização dessa área de informática. Aí, ela solicita a FDE para que a FDE faça esses laboratórios, como a gente propôs, isso sempre em discussões macro, e eles fazem processo licitatório, quando é caso de processo licitatório, dispensa de licitação e assim por diante. E aí, muitos softwares foram comprados de muitos grupos. 14 milhões, na verdade, numa secretaria que tem um orçamento de 11 bilhões, 12 bilhões, ele não é significativo. O grupo COC não foi quem mais vendeu, inclusive. E isso é o FDE. Um secretário não acompanha quem é a empresa que está vendendo para a FDE, como os softwares estão vendendo. Essa reportagem, ela traz meia verdade, porque aí o que deveria ser feito é mostrar que todas as empresas sempre venderam com dispensa de licitação. Quem vendeu mais, quem vendeu menos, como se dá essa evolução, como chegou lá. Então, se destacou uma coisa, porque ali está no meio do dossiê, desse dossiê todo folclórico, né? Você está tentando pegar coisas objetivas do dossiê, mas ali o que tem coisas folclóricas no dossiê é impressionante. Porque qual é o objetivo do dossiê? É pegar a minha imagem em três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de gestor. Então, é mostrar assim, ele não foi um bom gestor. E não dá para pegar isso. O Alckmin, quando saiu do governo, ele tinha 80% de aprovação. E a sua área mais bem avaliada era a área da educação. Nós conseguimos fazer em São Paulo 500 escolas em tempo integral. Tinha filas nas portas das escolas. A gente acabou com as filas nas portas das escolas. Pelo sistema de informatização, pela criação de central de atendimento aos pais, central de atendimento aos professores. Eu não tive uma greve como secretário, porque eu tinha respeito pelos professores. Então, foi uma gestão eficiente. Não dá para destruir minha imagem como gestor. Depois, a segunda questão é essa questão do intelectual, né? Porque primeiro eu escrevia livro de autoajuda, agora não fui eu que escrevia os meus livros. Você veja que até as datas dos livros são folclóricos, né? Como é que um livro foi escrito por alguém na secretaria se eu lancei esse livro 10 anos antes de ser secretário. E a terceira questão é a questão ética, que é um absurdo. E por que querem pegar isso? Porque eu sou professor de ética, porque eu tenho 30 livros escritos sobre ética. Então, começa a colocar... Veja, o que eu falei das contas, além das contas, a história do dinheiro, que eu recebia 50 milhões em caixas de guitarra na minha casa. E aí eu gritava quando chegava o dinheiro, porque anunciava o dinheiro lá embaixo. Essa mesma pessoa que faz a acusação, diz que tinha 200 câmeras na minha casa. Cadê os vídeos de eu jogando o dinheiro para cima e gritando que o dinheiro chegou, quem quer dinheiro? Então, isso é uma coisa nojenta, imunda, feia. É de se indignar que alguém na política ainda faça isso. Eu entrei numa campanha, fazendo a campanha mais bonita da minha vida, mostrando que é possível fazer política de um jeito diferente, correto. E aí eu saio da campanha sendo atacado por alguém que faz a campanha da forma mais suja, mais feia, mais indecorosa. Eu repito, não há provas concretas sobre isso, porque essas coisas não aconteceram. Eu vou entrar já, já nesse aspecto político. Mas ainda, e ponto a ponto, que eu acho que é uma oportunidade boa para o senhor rebater esses pontos, que, enfim, tem essa conotação objetiva aqui. Tem um outro dado aqui. Numa reportagem da Folha, do jornal Folha de São Paulo, aparece um empregado do Chaim Zahir, que trabalhou ao mesmo tempo na empresa dele e no FDE. E na FDE, nesse caso, o senhor tinha conhecimento desse fato? Qual é o empregado? Eu não sei o nome do empregado. É um empregado que trabalhava tanto ao mesmo tempo na FDE e na empresa dele, Chaim Zahir. Não, não tem ideia disso. Não tem conhecimento desse fato. Repito que eu não respondo pela FDE. Mas, assim, eu acho que isso não pode ter acontecido. E se aconteceu, o problema seria da FDE e não da Secretaria? Seria da FDE, mas, olha, a FDE era muito zelosa. Eu acho que isso não aconteceu. E há uma outra coisa importante também, que foi uma pena que não se foi atrás. Houve também um funcionário da FDE que deu entrevista para dois jornais, para a Folha, inclusive, ele dizendo que foi oferecido dinheiro para que ele sustentasse as informações que o Roberto Grogman estava sendo prestado. A Folha poderia ter ido um pouco além disso também, entrevistado com mais afinco, né? Ele disse que se encontrou com o Walter Feldman. O Walter Feldman, sobre isso mesmo. Ele disse que esteve com o Serra em um evento também, e que foi oferecido 500 mil reais para ele, para que ele confirmasse aquelas afirmações que estavam no dossiê. Fernando, você encontrar dez pessoas para falar mal de alguém, veja, eu estava de um lado político, no PSTB. Eu saí do PSTB brigado com o Serra. E eu sempre fui alguém com apreço à verdade. E eu disse por que briguei com o Serra. Evidentemente, muitas pessoas do PSTB não gostam de mim por causa disso. E muitas pessoas ligadas a ele. O Serra passou o governo dele virando aquela secretaria de ponta cabeça, para ver que tipo de irregularidades haviam contra mim. Se houvesse irregularidades, ele teria mostrado isso. Se houvesse superfaturamento na secretaria, desvio de recursos, né? E não conseguiu encontrar isso. Agora, foram encontrar personagens. Folclore, como eu disse para você, ir ao Ministério Público acompanhado de um marqueteiro, ir corrigindo informações. Esse cara chegou num depoimento a dizer que o Rodrigo Garcia, que é hoje secretário do Alckmin, que ele trabalhou comigo na secretaria, ia cuidar da minha obra. Depois fui lá e dizer, não, o nome não era Rodrigo Garcia, era um outro nome. Ia corrigindo e assim por diante. A gente estava falando da FDE. O diretor financeiro do FDE, que é uma pessoa seríssima, é o mesmo diretor financeiro que foi durante o tempo do Covas todo, foi do meu tempo, que foi o Quadrelli, e hoje é secretário do Alckmin de Desenvolvimento Econômico, que é um homem seríssimo, né? Estou terminando aqui os aspectos objetivos. Vou querer entrar muito nesse aspecto político em seguida. Na época em que o senhor foi secretário da Educação do Governo do Estado de São Paulo, gestão Alckmin em 2002, 2006, o senhor comprou uma biblioteca digital por um valor aproximado de um milhão de reais, que não foi entregue. também comprou antenas parabólicas para escolas. E nesse caso, segundo o próprio governo, houve um prejuízo de 4 milhões, teria havido um prejuízo de 4 milhões de reais nessa compra, porque o pagamento teria ocorrido antes da entrega. O que ocorreram nesses dois casos? Olha, com todo o respeito que eu tenho à Folha de São Paulo, foram duas matérias absurdas, senhor Hernando. Vamos, das duas. Vamos começar com a biblioteca digital. A biblioteca digital é o seguinte, a parceria foi com o Unesco. Agora, a parceria com o Unesco foi de todo o programa Escola da Família. Escola da Família foi um programa que abriu todas as escolas em final de semana, que reduziu em até 80% o índice de violência escolar. Eu fui para os Estados Unidos agora em Yale, e eles têm lembrança do que era a Escola da Família naquele momento. Escola aberta, aquilo gerou o ProUni, nós tínhamos a Bolsa Família, quase 50 mil universitários recebendo bolsa de estudo, e a Unesco era a grande parceira disso. E havia um grande contrato com a Unesco, não era um contrato de 200 mil, que a Folha fez as correções e chegou em um milhão. Era um contrato de 200 milhões, de 300 milhões, por toda a Escola da Família. Dentro desse contrato, houve um item do contrato, que era essa biblioteca, e a biblioteca não foi entregue em tempo por problemas técnicos da secretaria. Eu saí da Secretaria da Educação e continuou a discussão da implantação da biblioteca. Eu não era mais secretário. E aí a secretaria que veio depois, o governo que veio depois, resolveu não implantar mais essa biblioteca. E aí eles pediram para a Unesco a devolução desta parte ligada à biblioteca, e a Unesco não querendo devolver essa parte para a secretaria, porque disse que o problema foi da secretaria, não foi da Unesco. Então, isso é uma discussão técnica de secretaria com a Unesco, que eu não apareço no inquérito em nenhum momento. Eu não sou acusado, eu não sou citado, não aparece o meu nome. E aí a secretaria pediu para o Ministério Público, enviou documentos para o Ministério Público, pedindo para reabrir isso, porque eles querem cobrar da Unesco. E é uma discussão que vai ser de Unesco com secretaria, de um aspecto ali financeiro, de um programa que uma parte foi efetivada ou não foi efetivada. É uma discussão técnica, não está falando de desvio de dinheiro, de corrupção. O que não foi possível tecnicamente implantar essa tal biblioteca digital? Ali tinha três departamentos que trabalhavam em conjunto com isso, e eles foram desenvolvendo, enfim, não fui eu que assinei isso com a Unesco também, veja bem. Eu não participei desse momento aí da biblioteca, mas me parece que é algo muito sério. Não foi durante a sua gestão que foi assinado o contrato? O contrato geral da Unesco foi durante a minha gestão. Mas essa parte da prorrogação da biblioteca não era mais a minha gestão quando a secretaria resolveu não fazer com a Unesco. Na verdade, isso foi um convênio assinado, um protocolo assinado pelo governador com o presidente da Unesco. A questão das... Nesse caso, foi um problema de gestão interno da secretaria para que não pudesse ter sido implantada a biblioteca digital na sua gestão? Foi uma... Na minha gestão, naquele momento, ali a FDE com o CRE, que era o Centro Mário Covas, eles tiveram problemas técnicos e foi postergando. E eu saí da secretaria e não deu tempo de colocar e a secretaria que veio depois achou que aquilo não era importante, porque houve uma decisão de ir diminuindo com o programa da Escola da Família. Então foi uma decisão posterior à minha saída. As antenas... Antenas parabólicas. Antenas parabólicas. Foram compradas, teria havido um prejuízo de 4 milhões porque o pagamento foi feito antes da entrega do equipamento. E quem era o secretário na época? Não era eu o secretário na época. Eu não era secretário há sete meses quando foi feito o pagamento. Primeiro é assim, não é o secretário que responde, porque isso é a FDE. Quem responde é o diretor da FDE e está respondendo. Há um processo que não é nem contra mim, nem contra a secretária, mas é contra o diretor da FDE, que era o responsável por isso. Aí também não há uma denúncia de corrupção. Há um pagamento indevido, feito antes da hora, e ele está respondendo por isso. Mas eu não era secretário há sete meses. Por isso que é matéria incorreta. Quando o pagamento foi efetuado, de maneira antecipada a entrega dos equipamentos, o senhor não era mais secretário. Há sete meses. Então como é que eu vou responder por isso? Eu não responderia se fosse, porque isso é um problema da FDE, daquela diretoria específica. Mas eu não era secretário. Quando saiu a reportagem eu disse exatamente isso. Eu não era secretário à época. Como é que eu vou responder por uma coisa de sete meses depois? Você quer a data disso também? Eles têm o contrato, né? Isso é objetivo. Vamos partir um pouco para a política. O senhor citou várias vezes a forma como, no seu entender, foi montada essa lista de acusações contra o senhor. O senhor chama de dossiê. E o senhor atribui exatamente a quem, entre seus adversários ou inimigos políticos, a responsabilidade objetiva por essas acusações? Olha, eu chamo de dossiê, não. O Ivo Patarra chama de dossiê, porque ele encaminha o Ministério Público, o e-mail do dossiê que ele montou, dizendo aí vai o dossiê Xalita. Isso está dentro do processo do Ministério Público. Então ele encaminha isso. Ele é um marqueteiro... Ivo Patarra. Ivo Patarra, que estava trabalhando na campanha do Serra, recebendo pelo Walter Feldman também... A campanha de José Serra, do PSDB, a prefeitura de São Paulo em 2012. Em 2012, ali que as coisas começaram. Quer dizer... Qual a responsabilidade de José Serra sobre essa ação? Eu não gosto de fazer acusações levianas. O Serra disse que não conhecia essas pessoas, não disse que não conhecia o Ivo Patarra, mas disse que não conhecia as pessoas, que ele não sabe nada disso. O Roberto disse que esteve com o Serra, o Milton lá, que é uma das pessoas que falou que teria sido oferecido a ele 500 mil reais, disse que esteve com o Serra, esteve num evento com o Serra. Quem que teria recebido a oferta de 500 mil reais? Explica em detalhes o que o senhor sabe. O que eu sei, que eu li pelos jornais, eu li por uma reportagem que o Estadão fez, a Folha também fez com o Milton Leme, mas não entrou tanto em detalhes, e ali, no Estadão, o Milton Leme disse que ele esteve com o Walter Feldman. Quem é o Milton Leme? Milton Leme foi um diretor da FDE. Ele esteve com o Walter Feldman, esteve com o Ivo Patarra, e que o Roberto disse para ele que os problemas financeiros dele estariam resolvidos. Ele tinha uma proposta para fazer a perda de 500 mil reais. Isso ele disse numa entrevista ao jornal Estadão. Isso foi publicado lá, e ninguém foi atrás para ver quem ofereceu. Veja bem, esse Roberto, ele teve uma convivência comigo, ele namorou uma assessora minha, isso faz 10 anos. Se houvesse alguma irregularidade, ele iria depois, há 10 anos atrás, mostrar isso. Por que uma pessoa surge no meio de uma campanha, aliás, o Roberto se filiou ao PSD, e saiu do PSD um dia antes de ir ao Ministério Público. Então ele sai e vai ao Ministério Público, acompanhado por um marqueteiro, que trabalha com o Walter Feldman, recebendo pela Câmara do Walter Feldman, isso também foi publicado, eu fiquei sabendo isso lendo os jornais, e vai junto com ele até lá. Se o Serra não teve responsabilidade, eu não sei, pode ser que ele não soubesse se isso acontecesse na campanha dele. O que eu digo é o seguinte, na minha campanha isso jamais aconteceria. Eu tive equipe para se preocupar com a cidade de São Paulo, para discutir os problemas da cidade. O senhor está eximindo o candidato, no caso, José Serra? Eu não quero ser irresponsável, dizer assim, foi o Serra que mandou fazer, eu não tenho provas disso, eu não farei uma acusação leviana. Agora, que foi da campanha dele, foi. E o Walter Feldman assumiu isso. Não, nós encaminhamos por uma questão de cidadania, de civismo, mas não teve dinheiro. Aliás, ele comete um ato falho, diz que não teve dinheiro, sem o jornalista perguntar se deram dinheiro ou não para esse rapaz ir até o Ministério Público. Mas é um dossiê político. Agora, quando um candidato recebe um lote de acusações ou denúncias, como o senhor diz, contra alguém, um homem público, como ele deve proceder? Enviar ao Ministério Público deve fazer o quê? Ele não recebeu um lote de acusações, ele fez um lote de acusações. Quem entrevistou as pessoas foi o Ivo Patarra. Quem foi atrás das pessoas, quem foi procurar, quem havia brigado comigo, quem montou. Ali no dossiê tem entrevistas, ele vai entrevistando ex-funcionários da secretaria, pessoa por pessoa. Então, ele não recebeu um dossiê, ele fez um dossiê, ele montou um dossiê, ele construiu um dossiê. Então, que cargo ocupava Ivo Patarra nessa época? O Ivo Patarra, ele era um dos marqueteiros da campanha, estava trabalhando na campanha do candidato José Serra, e ao mesmo tempo trabalhava com Walter Feldman na Câmara. O que é possível dizer, então, que a ação que existiu, que resultou nas acusações contra o senhor, foi produzida pela campanha de José Serra? Isso é o objetivo, não é a minha conclusão, isso é o objetivo, porque o Ivo Patarra vai junto, ele faz o dossiê, o dossiê não foi feito pelo Roberto, Roberto conviveu na secretaria ali durante uns oito meses, tempo que ele namorou uma amiga minha, que é uma pessoa seríssima também, e aí ele teve uma convivência lá, mas ele aceitou ser essa personagem que foi até o Ministério Público fazer essas acusações todas, e várias vezes, repito, corrigindo as coisas que dizia, e uma vez, é como alguém que decora uma coisa e erra ali perto do promotor e volta, não, não, tem uma coisa que eu errei, tem uma coisa que eu... e foi várias vezes, e acompanhado de um marqueteiro, isso não existe, Fernando, isso é uma excrescência, isso é um absurdo político e jurídico, alguém, se você perguntar para promotores, se é comunhão dos promotores, relata a presença de um marqueteiro, junto com alguém que vai fazer uma denúncia, se alguém chegasse para mim, para fazer uma denúncia contra o candidato Zé Serra, eu falaria, vai ao Ministério Público, vai à Delegacia de Polícia, fala com o delegado, eu não faço esse tipo de política, eu fiz críticas ao Serra, sempre abertas, eu no debate, eu criticava, mas de forma objetiva, e ele se defendia de forma objetiva, e me criticava, isso faz parte do processo político, o subsolo da política é que é imundo, é feio, mas assim, você criticar alguém frente a frente, discordar das ideias, achar que esse tem mais ou menos competência, tem mais ou menos condições de administrar, isso faz parte do processo, eu quando troquei de partido, eu sabia que eu ia apanhar, que eu teria que me explicar o eleitor, e graças a Deus, como eu tenho um compromisso tão grande com a verdade, o meu eleitor compreendeu isso, e eu saí de uma eleição de uma forma vitoriosa em São Paulo, porque o PMDB não existia em São Paulo, nós tínhamos um deputado federal, nenhum vereador, tínhamos quatro vereadores, quase 14% de intenções de voto, eu acho que foi uma campanha bonita, que a gente trabalhou com valores bonitos, Agora, para a gente encerrar esse capítulo aí das acusações, várias pessoas que são próximas, ou foram próximas ao senhor, ficaram em dúvida quando tudo isso apareceu, tem uma pessoa que eu gostaria de citar, que é o padre Marcelo Rossi, com quem o senhor, enfim, tem boa relação, e disse que o senhor teria que se posicionar de forma mais clara sobre esse escândalo, e provar que é inocente, o senhor concorda? Não, primeiro ele falou que confiava em mim, ele falou três vezes que confiava em mim, o jornalista insiste, eu não sei como ele falou e como foi colocado ali, né, eu tenho certeza que o padre Marcelo confia em mim, aliás, o Roberto até cita o padre Marcelo, eu protegi o padre Marcelo nessa história, ele fala tanta bobagem no meio do dossiê, que tem padre Marcelo, tem padre Fábio, enfim, uma série de acusações absolutamente levianas, tenho certeza que o padre Marcelo confia em mim, que ele tem convicção de que eu sou uma pessoa correta, ele disse isso, e ele falou... O senhor falou com ele, depois que ele deu essa entrevista? Não, não falei com ele, eu estava nos Estados Unidos, fui nesse evento de Yale, mas eu tenho uma relação ótima com ele, tenho certeza que ele também tem esse apreço por mim. Porque ele falou, enfim, ele também, embora ele, o senhor diga aí, ele de fato desconfiar no senhor, mas ele evita assumir como verdadeira a sua inocência, enfim, que não há realmente nenhum problema, e diz que é necessário que o senhor prove que é inocente, por que o senhor acha que ele falou isso? Eu não sei se ele falou, eu não acredito que ele tenha falado isso, Fernando, aí no meio da conversa, a forma que se coloca, uma coisa, ele fala, mas o senhor acha que ele deve explicar? Eu também diria assim, acho que ele deve explicar, foi o que o Alckmin disse no primeiro momento, foi o que o Temer disse, ah, mas então ele não tem que se explicar, não, tem que se explicar, todo homem público tem que se explicar, não há problema nenhum, eu não vejo problema nenhum em ser investigado, eu acho que isso faz parte do processo, acho que essas pessoas também deveriam ser investigadas, por que que o Ivo Patarra produziu o dossiê, houve dinheiro, não houve dinheiro, por que que o Walter Feldman estava no meio dessa história, o que que aconteceu, a investigação deveria ser feita com todo mundo, mas eu não tenho problemas nenhum em ser investigado, em mostrar a minha vida para o Ministério Público, confio no Ministério Público, ali tem gente muito séria, muito correta, acho que faz parte do processo isso, então eu não tenho medo disso, e acho que o padre Marcelo disse nesse sentido, ele é alguém público, aliás, ele diz uma coisa que ele sempre diz para mim, você tem tantos talentos, o que você está fazendo na política? Fica como escritor, vai dar aula, se é um bom comunicador, enfim, mas ele foi sincero ali na entrevista, e acho que é a forma de colocar. Só para concluir essa parte, então vou aguardar nesta semana, que o senhor dê os trechos ali dos extratos, que vão só corroborar, que os pagamentos da automação do seu apartamento, saíram da sua conta bancária, e foram para pagar essas empresas, e não que os serviços foram pagos. Para você, estou dizendo isso para você. Isso, Tá, então você bebei isso. Tá bom, você sim. Então vou aguardar nesta semana. O senhor já foi do PSDB, do PSB, está no PMDB. É correto mudar de partido dessa forma? É correto. Por quê? Porque, na verdade, o que é política para mim? A política é uma aspiração de fazer o bem. Os maiores sonhos da minha vida não são políticos. Eu me realizo numa sala de aula, por exemplo. Eu me realizo escrevendo livros. A literatura e a educação são as minhas paixões. Mas a política para mim é um instrumento de fazer coisas que eu acho que mudam a vida das pessoas. Eu volto de um evento lá, vendo como é que estão as escolas americanas, e fico pensando assim, por que que no Brasil a gente não tem escola em tempo integral? Por que que a gente desperdiça talentos? Será que não é porque no Brasil a gente não tem partidos sólidos e há ideologias um pouco... Difusas, talvez. Difusas. E os políticos mudam tanto de partido? Mas o mudar de partido aqui... Veja bem, eu estava no PSDB, eu fiquei 20 anos no PSDB e fui muito feliz no PSDB. Eu fui no PSDB pelo Montoro, que foi meu grande mestre de vida, professor, né? Sempre tive uma ótima relação com o Alckmin e com o Covas, com as grandes lideranças do PSDB. E chegou um momento que eu fiz uma decisão na minha vida por causa do Serra, eu expliquei isso várias vezes, ele estava destruindo tudo aquilo que a gente fez na educação em São Paulo, as escolas de tempo inteiro, tudo que eu sonhei de vida como educador. Eu, quando assumi a secretaria, falei assim, agora é a oportunidade que eu tenho de mostrar que é possível ter uma escola pública de qualidade. E eu não quis apoiá-lo para presidente, então eu fui sincero naquele momento, eu queria apoiar Dilma e sair do PSDB para apoiar Dilma. Eu não quis fazer duas caras, ficar no PSDB e fingir que estava apoiando o Serra e apoiar um outro candidato. Eu achei que era melhor dizer para o meu eleitor, olha, eu vou trocar de partido, porque o PSDB não dá o espaço que eu gostaria de ter para desenvolver a política. Você foi eleito por um partido, logo em seguida mudou para um terceiro, que é o PMDB. Exatamente. Por quê? Porque aí eu cheguei no PSDB, ali no PSDB, eu imaginava que o PSDB era uma coisa e não foi aquilo que eu imaginei. O PSDB em São Paulo não tinha diretórios constituídos, só tinha uma pessoa que mandava no partido todo. Uma das pessoas que... Isso aí todo mundo sabe. Talvez, eu entrei no PSDB, eu te confesso... Você estava já na política há tantos anos e não sabia. Eu te confesso que com uma certa ingenuidade. Eu cheguei ali, a Irundina estava no PSDB, que é uma mulher que eu continuo considerando muito séria, e eu entrei ali com uma vontade de fazer política de uma forma diferente. E eu vi que aquilo não ia acontecer. Eu ia ser candidato ao Senado, o PSDB não deixou eu ser candidato ao Senado naquele momento. E eu vi que eles iam me lançar candidato a prefeito, e não iam deixar eu ser candidato. Não é que eu tivesse que ser, mas eu não queria ser usado politicamente. E aí fui para o PMDB. A Marina trocou de partido três vezes, ela é uma mulher séria. O Tancredo trocou de partido. Para mim, o problema não é trocar de partido. Para mim, o problema da política é mentira. É demagogia. É quando você diz uma coisa e faz outra. Trocar de partido e as pessoas... Tudo aquilo que o eleitor sabe que você fez, para mim, não é um problema. Então, eu não acho que a grande questão... O prefeito do Rio trocou várias vezes de partido. O senhor teve uma boa votação, em termos de PMDB, na eleição para prefeito de São Paulo em 2012. Perdeu, ficou em terceiro lugar, mas teve uma votação expressiva, perto de 14%, que é para o PMDB uma mudança grande. O PMDB não vinha bem na cidade de São Paulo. Quais são os seus planos eleitorais para 2014? Olha, eu estou muito concentrado agora, assim, aquilo que eu te disse, da grande oportunidade de ser secretário de Educação. Para mim, presidir a Comissão de Educação do Congresso é uma grande oportunidade de tentar realizar um projeto com a consolidação das leis educacionais, ajudar a fazer uma lei de responsabilidade educacional. Tem uma comissão específica, que eu também estou dentro dessa comissão. Eu quero, assim, trabalhar muito na Comissão de Educação. Eu quero, modéstia à parte, deixar um legado legislativo nessa área educacional. Então, eu vou me concentrar, assim, de corpo e alma nisso. Eu estou presidindo o código também de... Mas, e na eleição de 2014? Eu estou presidindo o código também, a comissão que está escrevendo o código de Ciência, Tecnologia e Inovação, que também é uma honra, né? Você imaginar que daqui a 40 anos as pessoas vão estudar num código, vão atuar num código, porque eu tenho a oportunidade de presidir. Então, eu estou muito focado nisso. Diferentemente da campanha de prefeito, que eu estava com muita vontade de ser candidato a prefeito, eu, enfim, eu não estou com um olhar, assim, de cargos majoritários para o ano que vem. Isso não está nos meus projetos, né? Talvez, candidato a deputado. Depende de muitos arranjos ainda, né? O senhor deseja, se possível, continuar como deputado federal mais um tempo, então? É, eu acho que o caminho de continuar na Câmara, de fazer um trabalho na Câmara, eu acho que esse é um caminho interessante, assim. Eu não estou, assim, como projeto de vida nesse momento, num cargo majoritário na próxima eleição. Quem deve ser o candidato a governador e a senador pelo seu partido em São Paulo? Acho que tem muita coisa para acontecer até o ano que vem. Tem muita discussão. Mas quem são os seus prediletos? Não, não tenho ainda predileto. Eu acho que o que o partido tem... O seu partido tem dito, vários integrantes do seu partido, o PMDB, dito que o candidato a governador de São Paulo deve ser o presidente da Fiesp, Paulo Skaff. O senhor acha que isso já está decidido? Não, não está decidido. Ele é um pré-candidato, colocou a pré-candidatura dele à disposição, mas acho que isso é uma discussão para o ano que vem, Fernando. Muita coisa vai acontecer. Não é certo ainda que será Paulo Skaff? Não, não é certo. Pode ser que seja ele, pode ser que não seja. Quem são os outros nomes, prospectivamente falando? Você tem possibilidades do PMDB fazer parcerias com partidos lá em São Paulo, você tem lideranças do interior, tem bons prefeitos do interior do PMDB. O PMDB cresceu em São Paulo, elegeu prefeitos de cidades importantes. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer até o ano que vem ainda. O senhor tem uma relação pessoal de amizade com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é do PSDB, não é do seu partido. Ele deve concorrer à reeleição em 2014. Ele é um bom nome para continuar governando São Paulo? O Alckmin é um nome muito sério, eu sempre disse isso, né? Eu estava no PSB ou no PMDB, quando as pessoas me perguntavam se eu gostava do Alckmin, se eu respeitava, eu sempre respeitei muito, acho que ele é um homem sério, correto. Ele vai ter uma proposta política que o eleitor vai analisar e tem que ver os outros candidatos. Mas o seu partido, possivelmente, o PMDB, deve fazer uma aliança fora do campo da aliança de Geraldo Alckmin. O seu partido, certamente, não vai apoiar a reeleição de Geraldo Alckmin. O senhor acompanhará seu partido e fará campanha para o candidato que o seu partido apoiar ou não? Eu vou acompanhar meu partido, agora sempre respeitando o Alckmin. Eu não fiz campanha para o Alckmin na última eleição e nunca critiquei o Alckmin, eu falei mal dele ou fui desrespeitoso com ele. Eu seria incorreto comigo mesmo, porque eu diria uma coisa que eu não acredito. Foi o que eu disse para você quando eu resolvi apoiar a Dilma. Eu apoiei a Dilma por acreditar na Dilma. Eu apoiei o Haddad por acreditar no Haddad, por respeitá-lo. E não criticaria outras pessoas, mesmo que eu não estivesse apoiando, só por não estar no projeto político dessas pessoas. No caso, aí seria uma espécie, vamos dizer, uma bola dividida. O senhor não faria a campanha contra Geraldo Alckmin, mas teria que fazer a favor daquele que o seu partido indicar ou apoiar? Sem criticar o Geraldo Alckmin. Entendi. No caso da presidente Dilma Rousseff, que deve ser candidata à reeleição, que tem também na chapa Michel Temer, que é o presidente do seu partido, PMDB, aí o senhor evidentemente vai participar da campanha. Vou participar da campanha, vou me colocar à disposição. Enfim, fico muito feliz de ter apoiado a Dilma, ter entrado na campanha. Ela faz um bom governo uma pessoa comprometida com as causas sociais, ela tem uma visão objetiva de gestão. É difícil, né, Fernando? Não dá para as pessoas resolverem todos os problemas de uma hora para a outra. A complexidade do sistema político brasileiro, a complexidade do Congresso, há problemas no Brasil, evidentemente. O senhor, em um dado momento, logo depois da eleição para a prefeitura de São Paulo, foi muito citado como possível integrante do Ministério, da presidente Dilma, citado como possível ministro da Educação. O senhor ainda acha que no futuro pode vir a ajudar o governo na área executiva como ministro, mais adiante? É, eu não apoio as pessoas por causa de cargos, né? As pessoas achavam que eu apoiei o Haddad em troca de um ministério que eu receberia. Nunca houve essa promessa nem essa conversa. E o Haddad sabe disso, né? Eu, aliás, quis apoiar o Haddad no dia da eleição do primeiro turno já, porque achava que no quadro de São Paulo ele era o melhor a ser apoiado e não me arrependo disso. Então, eu não apoio para receber ministérios, né? Claro que se um dia, uma vez me perguntaram recentemente entre ser ministro e governador, né? Você preferiria o quê? Eu falei assim, nesse momento eu preferia ser ministro, mas não que ela tivesse me convidado. Também resposta sincera. Falei, não, você não pode dizer isso, não se queime, né? Mas, para mim, teria sido uma honra ser ministro desse governo. Não fui convidado, não estou chateado por causa disso, estou fazendo meu trabalho na Câmara dos Deputados, mas, enfim, futuro a Deus pertence, né? O senhor gostaria, o senhor acha que poderia colaborar eventualmente? Acho que sim, acho que tenho condições para isso, tenho vontade política para isso. Talvez no segundo mandato se a presidente Dilma ganhar, então? E se me convidar, e se não convidar também, estamos aí para torcer pelo Brasil, né? Como deve ser a relação entre política e religião, na sua opinião? Eu acho que ela tem que ser uma relação correta, honesta. Eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não vou nas missas pedir voto. Você é católico, né? Eu sou católico, sou um católico praticante, não escondo isso, tenho muito respeito pelas outras religiões. Na campanha, eu fui convidado por pastores, por exemplo, para discutir política ali com aqueles líderes evangélicos. Eu acho que isso está correto. Um padre te convidar para um debate com candidatos, o Cadell fez isso em São Paulo, convidou os candidatos para debaterem com padres. Aí está correto. Agora, você ir num culto religioso, numa missa, num culto, num elemento, e transformar aquilo num ato político, eu acho absolutamente incorreto. Agora, a igreja querer ouvir propostas faz parte, como ir numa faculdade. Se eu sou convidado para ir numa faculdade para dar uma palestra de direito penal, eu vou falar direito penal. Se me convidarem e convidar os outros candidatos para debater a cidade, eu vou para debater a cidade. E os temas que são relevantes para líderes religiosos e que muitas vezes são transplantados para o debate político. Temas como aborto, casamento gay, descriminalização dos de drogas, entre outros, que têm sido usados por vários candidatos nas campanhas. Essas discussões são próprias para as campanhas políticas? Eu acho que elas diminuem o debate político. Elas são ruins para o debate político. É claro que as pessoas saberem o que os candidatos pensam, isso faz parte do processo, o que cada candidato pensa. Agora, você transformar uma eleição presidencial em um debate sobre aborto? Primeiro que assim, não é o presidente que define se terá aborto ou não. Quem define é o Congresso. Eu sou contra aborto, já disse isso várias vezes, por razões das quais eu já expliquei. Mas, às vezes, você tem um reducionismo disso. Então, o Brasil tem tantos problemas e aí você pega alguma coisa que você percebe que pode fragilizar o adversário e faz uma campanha com base nisso. Eu acho que isso é ruim para a política. Sobre esses pontos, especificamente, flexibilizar ou ampliar a lei do aborto atual. O senhor é a favor ou contra? Eu sou contra. Eu acho que a lei... Ela tem que ficar como está. Na verdade... Uma mulher, por exemplo, que é vítima de um estupro, ela não poderia... Mas já há previsão legal para estupro, né? Eu digo, se ela não foi vítima de um estupro e quiser fazer um aborto até a 12ª semana de gravidez, o senhor acha que isso não deveria ser permitido? Não deveria ser permitido por uma questão que para mim é constitucional, que é o amplo direito à vida, né? Ali tem vida. Onde tem vida, você tem que proteger o direito à vida. Mas no caso do estupro, pode? No caso do estupro, você tem uma... Pode, ela não é obrigada a fazer, é uma decisão dela, você tem uma diminuição disso porque aquilo foi praticado no meio de um crime. Que também você tem, por exemplo, as discussões religiosas... Mas aí, pela mesma concepção, vai se tirar uma vida do mesmo jeito. É, pela mesma concepção, você pode matar alguém como legítima defesa. Você também está tirando uma vida, mas você tem uma previsão legal que te garante que faça isso, porque você seria morto, então para não ser morto, você tem o direito de defender a sua vida, né? Mas nesse caso, não há uma vida nem isso. Você está defendendo uma vida da mulher, você não sabe quem, enfim, quem estuprou. Então, já houve uma construção legal nesse sentido. Eu não acho que a questão, e nem sinto que líderes religiosos defendam dessa forma, a questão não é prender a mulher que fez o aborto, acabar com a vida da mulher que fez o aborto. A questão é mostrar que isso, do ponto de vista penal, vai contra, vai de encontro a um mandamento constitucional que é o direito à vida, né? Casamento gay, deve haver alguma ampliação no que já existe a respeito de casamento gay no Brasil? Eu acho que o Supremo decidiu isso de uma forma muito correta, mostrando que você não pode ter nenhum tipo de preconceito a uma relação estável entre duas pessoas, sejam elas de um mesmo sexo ou de um sexo diferente. Agora, no caso das igrejas, eu acho que cada igreja tem que decidir o casamento que ela faz, né? Agora, contra todo tipo de preconceito, né? Eu acho que, assim, é lamentável uma sociedade que tenha qualquer sentimento de homofobia, que destrua as pessoas porque ela tem uma orientação sexual diferente ou porque ela tem uma história de vida diferente. Por exemplo, já que o senhor está falando sobre isso, teve o caso desse padre, padre Beto de Bauru, que foi excomungado por ter manifestado apoio ao relacionamento amoroso entre pessoas do mesmo sexo. O senhor concordou com essa atitude de excomunhão do padre Beto de Bauru? A igreja está dizendo que ele não foi excomungado por causa disso, né? Está dizendo que foi excomungado porque ele desobedeceu bispo, enfim, ele fez um juramento ali de obediência, ele desobedeceu isso, né? Eu, eu, na verdade, assim, por causa da defesa dele, da questão, das pessoas poderem ser felizes, né? Eu não vejo com bons olhos isso. Eu acho que ele tem direito de expressar a excomunhão. A excomunhão. É. Paris Cícero foi excomungado também, né? O senhor acha, então, que não foi a melhor atitude da igreja? Eu quero criticar ali o, enfim, eu acho que a igreja erra e acerta, mas... Nesse caso. Eu vi, inclusive, a demonstração do povo de Bauru, né? Pelo grande padre que ele é, pela forma carinhosa com que ele trata as pessoas, pela liderança dele. Agora, eu não tenho detalhes ali do motivo da excomunhão, como é que ela foi desenvolvida, eu também não quero ser leviando com relação a isso. Mas, a primeira, assim, quando eu vi a primeira, a primeira colocação na imprensa de que ele foi excomungado por causa disso, eu achei incorreta a excomunhão. É a minha opinião de leigo ali vendo. Eu acho que as pessoas precisam ser acolhidas, não excomungadas, né? Descriminalização do uso de drogas, ou pelo menos das drogas leves, deve ser adotada essa descriminalização no Brasil ou não? Sabe que, essa é uma discussão complexa. Eu estava lendo na Folha mesmo a entrevista do ex-presidente da Colômbia, né? Dizendo que o Brasil está indo numa direção incorreta com relação a isso, a história da Cracolândia, a internação compulsória, que isso não vai resolver, esses momentos. Eu, em princípio, Fernando, eu sou contrário, porque eu acho que uma droga leva às outras drogas, né? Mas eu estou cada vez mais estudando isso, porque esse é um problema da sociedade, assim, o Crac é um problema da sociedade, é cruel demais, né? Você vê as pessoas se destruindo, e assim, e nós precisamos aprender com políticas de outros países. Eu fui de novo conhecer lá a experiência de Nova York, como é que eles conseguiram transformar uma área, né? Que é o Chelsea ali, que era uma grande Cracolândia, hoje num centro cultural totalmente diferente, e o caminho ali não foi internação compulsória, mesmo com uma política de tolerância zero lá, foi um caminho de convencimento daquelas pessoas, de levar essas pessoas a clínicas terapêuticas, em alguns casos, inclusive, com medicamentos, com drogas, porque eles tinham um processo de uma dependência de tal ordem. Então, eu acho que esse é um problema de saúde pública que a gente não deve transformar num tabu, mas deve chegar a algumas conclusões. Mas o senhor tem uma posição definida ou não hoje sobre flexibilizar o uso de drogas ou de drogas leis? Em princípio, eu sou contra, mas dentro de um tratamento, talvez, mas assim, um conceito geral, eu sou contra você. Outro tema que está muito no noticiário, redução da maioridade penal para 16 anos. A favor ou contra? Eu acho que isso acaba virando uma coisa assim, há uma comoção, na verdade, eu sou contra, mas é até complicado dizer que o senhor está dizendo que eu sou contra por ser verdadeiro aqui, mas isso toma uma comoção. Você fala que você é contra num debate, mas veja, na verdade, é mínimo o número de pessoas entre 16 e 18 anos que mata alguém. O que chegou à conclusão em São Paulo, por exemplo, que 100 pessoas que estão na FEBEM tiveram ligadas a algum tipo de homicídio nessa fase, entre 16 e 18 anos. Então, o problema da violência não é 16 e 18 anos, não é esse o problema. Agora, a proposta de você endurecer as penas desses adolescentes, na verdade, o conceito correto não é uma pena, é um... Período corretivo. É um período corretivo, é uma... Daqui a pouco eu lembro o nome jurídico correto. Mas, enfim, o período que esse adolescente pega, você pode ampliar e ele fazendo 21 anos, ele não sair da... Porque a crítica é assim, não, então ele tinha quase 18 anos, ele fica no máximo a três anos, aí ele fica três anos ali, ele cometeu um crime bárbaro e ele sai. Então, isso é um incentivo à impunidade, né? Então, você poderia ter uma ampliação desse tempo que ele ficaria, fazendo 21 anos, ele iria para um sistema penitenciário. Diferenciado, mas ele iria para um sistema penitenciário. Eu acho que isso é razoável. Você pegar casos de homicídios... Isso é uma proposta do governador-geral do Alckmin? É, eu acho que é uma proposta razoável. Você não está diminuindo a maioridade penal? Você conhece a proposta? Conheço. É uma boa proposta. Você vê com simpatia? Vejo com simpatia. Acho que ela tem que ser discutida, debatida e tal, mas eu vejo com simpatia. E essa proposta assim e não a simples redução da maioridade penal? É, e repito, a gente tem que tomar cuidado com essas políticas muito, muito, rápidas, como se elas fossem resolver os problemas. Foi a mesma coisa na história da Cracolândia. Eu me lembro que até num data folha toda a população aprovou a Cracolândia. Eu escrevi um artigo contra. Não é isso que vai resolver. Depois passou um tempo e a população analisou e não é aquilo que resolve. Você, para conseguir resolver um problema de uma pessoa drogadita, principalmente com crack, é internação. Mas é a internação que a pessoa quer ser internada. Mas você pode convencer a pessoa a esse processo. E a internação de nove meses, não é de uma semana. O que o senhor achou da indicação do deputado Marco Feliciano para presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara? Foi correta? Ali teve uma discussão. Os grandes partidos acabaram pegando as comissões que consideravam mais importantes. E aí, o PSC é um partido que cresceu muito. Ele tinha direito de ter uma indicação e colocou o Marco Feliciano. Eu acho que o debate é bom. Mas ele, com as posições que tem, muito perempitórias sobre, por exemplo, homossexuais ou, enfim, drogas, essas coisas todas, ele é a pessoa apropriada para presidir a comissão? Eu poderia dizer o seguinte para você. Eu discordo da maior parte dessas posições da forma com que ele coloca. Agora, ele foi eleito pelo povo e ele é deputado. A gente vive num regime democrático. Então, ele foi eleito pelo povo e foi eleito pelos deputados. Isso faz parte do processo. Muito bem. Deputado Gabriel Chalita, do PMTV de São Paulo. Muito obrigado por sugerir na Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto